Como são velhos os pés do mensageiro Que anunciam a paz Como são velhos os pés do mensageiro Que anunciam o Senhor Ele vive, aleluia Ele vina para sempre Ele é Deus e Senhor Ele vive, aleluia Ele vina para sempre Ele é Deus e Senhor Ele vive, aleluia Ele vive, aleluia Ele vive, aleluia Ele vive, aleluia